Bom, e olha aí, o militante de esquerda Gregório do Vivier perdeu na justiça e terá que indenizar o Luciano Hang, o véio da Havan, em 25 mil reais. E só pra deixar bem claro, é assim que tem que ser feito, através das vias legais. A gente vê muita gente aí sendo preso, né, sem passar por todo esse processo, né, processo legal. E aí, a gente sabe que existe aí processo de calúnia, de infamação, são crimes considerados crimes contra a honra. E é assim que tem que ser, né, tem que entrar na justiça se você se sentir ofendido por algo, né. Inventaram aí algo aí que, como se fosse fake news, lembrando que não existe crime de fake news. Todo mundo tá sendo enquadrado aí num inquérito aí, né, mas já existem, tá aqui, ó, mostrando aqui, meios legais pra quem difama o outro, ou pra quem calunia, ou pra quem atinge a honra do outro, né. Esse inquérito das fake news aí, bom, a gente sabe o que que tá acontecendo. Vamos saber um pouco mais aqui o que que aconteceu. Bom, a 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio negou de forma unânimo o recurso do comediante, né, e o ator aí, Gregório do Vivier, e manteve a sentença que determina o pagamento de 25 mil reais de indenização por danos morais ao empresário Luciano Hang, que é o velho da Havan, que é dono das lojas Havan. O humorista foi processado por ter publicado nas suas redes sociais, né, uma foto do Luciano Hang com a legenda. Dá uma olhada aqui o que que eles colocam. Quando é o contrário, eles falam de milícia, né, falam de intolerância, um monte de coisa. Tortiste, alguém mata o velho da Havan? Bom, aí o empresário alegou que poste gerou uma onda de ódio, né, e incitou a violência. Lembrando que sempre essa turma que diz ao contrário, né, diz que os bolsonaristas, né, enfim, as pessoas conservadoras, o pessoal que vai a 7 de setembro em paz, né, nas ruas, falam que esse pessoal aí que é o gabinete do ódio, esse tipo de coisa aí, né. Em sua defesa, Gregório argumentou que o empresário já se expunha às redes sociais e que sua profissão necessita de liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão acontece do lado dele. O Murita ressaltou também que é roteirista e escritor e disse que, no caso, apenas fez uma piada, um deboche e que jamais desejou a morte de Luciano Rami. Quando chega na frente do juiz, todo mundo vira um gatinho, né, nas câmeras são tudo que nem um leão. Um dos desembargadores que participaram do julgamento do recurso afirmou que a liberdade de expressão não pode causar ofensas e lesão aos direitos subjetivos à honra. Tá aí, ó. Através da lei, a honra do Luciano Rami foi atingida, ele entrou na justiça e daí aí tá tudo certo agora, né. Para ele, o judiciário deve agir para reparar a lesão, né, dos direitos violados como neste caso. E é isso aí. O que você acha? Você conhece o Gregório do Viver? Ele era um cara do pessoal, agora tá abraçando aí o que quer voltar aí a cena do crime, como diz aí o próprio Gerardo Alckmin. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo e não deixa de comentar aqui abaixo.